Salve, mano. Pode falar? Claro. Espera, o Harry tá ligando. Eu tenho que atender. A gente se fala depois? Ah, é claro, mano. Até mais. Oi, Pete. Eu tô na FM. Nada do Dr. Connors ainda, mas ia ser bom ter mais alguém aqui. Já tô indo. Teve notícias da MJ? Você disse que ela ia passar na casa dele, né? Ainda não. Ela disse que ia ligar quando chegasse lá. Tomara que ele só esteja de folga. É, certo. Eu vou lá ver na nossa sala. Só vem pra cá quando der. Meu tio escondeu tecnologias perto do estádio? E aí? 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 Aquele cano deve revelar o estoque. E aí? Tchau, tchau. 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 Opa. Parece que deu algum problema com a corrente. Minhas teias vão conduzir fácil essa eletricidade. Deve ter outro curto no cabo em algum lugar. Tchau. 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 Isso abriu o estoque. Tchau. 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 Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está?